Você gosta de goiaba? Eu tenho aqui uma muda de uma goiaba muito especial. Olha, essa é a goiaba maçã. Ela é parecida com uma maçã, avermelhada por fora, é creme por dentro, é adocicada, deliciosa, bem rústica, pode ser plantada em qualquer região do Brasil. As crianças adoram. Eu não tenho a fruta agora para mostrar para vocês, porque não está na época de frutificação. Mas você pode adquirir as nossas mudas de frutíferas através do Mercado Livre. Nós temos mais de 180 espécies de frutíferas. E essa goiaba é muito especial, é muito rara. Você pode adquirir e produzir frutos de muita qualidade. Consulte as nossas páginas no Mercado Livre. Muito obrigado e boa compra!